O preço da eletricidade não deve subir na Bélgica por causa das reparações em dois reatores nucleares. A afirmação pertence ao Ministro da Economia e Primeiro-Ministro Adjunto, Yohan Van Lanot, que assim contraria ao Secretário de Estado da Energia, Melchior Vatlet. As eventuais fissuras nos reatores provocam fraturas no Governo Federal.